Ah, que bagulho triste, mano. É, conseguimos cair. Nossa, passou e foi no churras. Eu acredito. Mano, o bagulho passou e foi direto no churras. Vamos, churros. Vamos, churros. Isso. Esse conteúdo é gravado em yetir.live, de segunda a sexta, parte das duas da tarde. Vai correr. Vou ficar aí nesse chão, velho. Oh, meu Deus do céu. É, eu gosto quando é assim. Oi. Vou botar as pistas normal agora ou você vai continuar com isso? Ah, você que sabe, pode botar as normais aí quem quiser. Quando que vai sair essas outras pistas de DLC? Quando o ano for passando. Oh, daqui a alguns anos. Não, daqui a alguns anos o quê? Daqui a alguns anos. Desse ano sai mais quatro copos, né? Mas eu bati um aumento de vida, cara. Não fica em último. Tomara que caia a Rainbow Six ali, ó. Rainbow Six. É um bom, velho. Claro, claro. Eu só não vou falar algo muito sério, porque a sua namorada tá aí do lado, velho. Ela tá aqui uns três meses. Não, justamente por isso, velho. Cara, que maior peixe, meu pai! Não, é só enquanto tá rolando a corrida, velho. Ah, casco vermelho já, velho. Vai com três, mas eu tô com ele e três voando. Cuidado, Zaza. Até quantos players dá pra jogar aqui? Doze? É a piranha, Zaza. Se passou do lado dela, mano. É sem zoeira, Zaza. É sério. Nona! Nona! Nossa, velho. Zaza italiano, foda-se. Filha da puta, roubou meus cascos. Ah, mas não peguei também. Não, não bati não. Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, mano, tacaram um casco vermelho em mim. Como que minha bomba não explodiu esse casco, velho? Ah, mano, pegaram meu casco vermelho pra bater em mim, velho. Você não tem vida, né? Não, 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 não. Ah, eu te odeio. Você tacou um casco vermelho em mim. Toma no cu, mano. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu tava em quase primeiro, velho. Ah, mano. Ai, brequei, velho. Que merda, mano. Ah, o cara pega dois cascos vermelhos. Ah, eu defendi, eu acho. Sei lá. Não! Eu. O Regílio era três. Ah, vai se foder, mano. O jogo te ama demais, velho. Você tem a cara de pau dizer que não. Eu vi longe que tu colocando isso. Mano, para de roubar, mano. Mano, eu tava em primeira corrida toda. Você acha justo que vim do quinto e roubar o primeiro lugar? Vai tomar no teu rabo. Eu pego moeda ainda em segundo. E o cara meia casco vermelho. Ah, vai se foder, Kizuna. Desliga o hack, mano. Porra, jogo. Me dá item pra atacar no Heitor, o quê? Pera. Ah, ô, Delece. Pelo amor de Deus. Aí não. É pessoal, né? É pessoal, né? Ah, tem que ver, cara. Tá ruim. O que? Como é que me amassou? Ah, o Kizuna tem que ser ridículo. Vai tomar no cu, velho. O cara só ganha item bom, velho. Só ganha item bom, velho. Só ganha item bom, velho. Tá bom, é que me amassou, velho. Ah, não fui o último. É igual no Trick Tower, só ganha por causa de concreto. Mano, não é choro quando é farpa. Não é farpa se for true. Preciso compartilhar algo maravilhoso que aconteceu hoje com vocês, velho. Na Mixer ainda. Não lembro. Eu ressuscitei o meu Nintendo DS, velho. Olha lá, fala dele. Tem placa de captura pro Heitor terminar a série dele? Não, o Nintendo DS, não o 3D. Ah, tá. E outra, convenhamos, o Heitor não termina porque ele não quer. Já tem emulador pra isso. Ah, é? Então você quer incentivar a pirataria? É isso, Matheus? Não. Não, tudo bem, tudo bem. Se você... Se você não tem índole, Matheus. Tudo bem, Matheus. Se você não tem índole. Não, não. Não tem pirataria. Meu Deus. Digo assim qualquer um. Oito. Oito. Mas acabou pedindo. Ah, Matheus. A gente falando muito. A gente falando um monte de deletes caindo no penhasco. Ó, gente. Só pra avisar, eu não tô mais em primeira. O Heitor tá, foco nele. Cala a boca. O pirateiro. Você tem o jogo, não é pirataria. O que é pior? O que é triste? Sua bola gorda. Não foi eu não, diabo. Ah, não. Eu caí na banana e caí no espaço, velho. Beleza. Essa aí foi uma pica das galáxias. Não invoca. Ah, ô, Kizuna. Para de pegar casco vermelho, cara. Na moralzinha, mano. Pelo amor deus. Não tem como ganhar, velho. Eu não pego nenhum casco vermelho, mano. Pelo amor deus. Acabou que tá caudando. Se eu pegar pano de mim na minha frente, eu tô de casco az... De três tuíbo. É. Outro caso, velho. Passa reto aí. Não, não chacanamo. Ah, caralho. Ah, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Não dá pra entender nada, caralho. Caralho, 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 caralho. Foi pra caralho um combo, né? Mano, esse mapa tem muito lugarzinho escondido, velho. Com muito site... Nossa, eu tô em segundo, velho. Ah, era pra acertar os... Ah, tinha um pau aqui, velho. Ah, eu bati no pau, velho. Ah, eu tô apertando o bagulho no mundo. Ah, de cima ele vai direto. Você tem carecafobia, então, ou, Akwari? Carecafobia. Você é careca, você sabe que eu não gosto de homens carecas. Eu me prostituía para comer o cheeseburg. Ah, agora eu vim pegar uma toga ali, velho. Ah, eu caí. Então vai me acertar antes dos itens. Isso, pelo menos isso. Ah, é isso, jogo. Você vai fazer eu cair em slow motion mesmo. Beleza. Não, tudo bem, então. Ah... Vez, literalmente eu caí em slow motion. Consegui. Ah, que bagulho triste, mano. É, conseguimos cair. Nossa, passou e foi no churras. Eu acredito. Mano, o bagulho passou e foi direto no churras. Vamos, jogo. Vamos, jogo. Isso. Isso. Não, cara. Que zona. Oh, na moral. Eu cheguei em quatro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que o casco foi no primeiro que estava na pista que o cara que tacotava, tá ligado? Agora eu saquei. Quem é o Morton aqui? É o The Last. É o The Last. Só tinha alguém. Ah, pega aí. Mano, eu saquei no Kizune e não foi nele. Põe sim, ele caiu. Meu Deus, jogaram uma banana lá na frente, velho. Nossa, mano. Ai, velho. Caramba, já desandou tudo, tá ligado? O Kizune está aqui atrás com o Poupão. Ué, pariu. Sem tomar banho há quatro dias, vendo me dando o oivo político, tá ligado? Ah, não, velho. Outro casco vermelho é do Kizune, certeza. Mais um ainda. Puta que pariu, velho. O cara é muito sortudo, velho. Ele sempre pega três, velho. Vai, vai, é casco azul. Que isso? Que que me bateu, mano? Casco azul. Carai, já era. Não ganho essa nunca na última segunda da última volta, velho. Nossa, tá ruim, mano. Ah, casco vermelho também. Ah, ixi, sério. Bati no Kizune, no ar. Ah, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. O primeiro! Essa aqui eu não preciso nem comentar, né, gente? Essa aqui eu não preciso nem comentar, né? Não, mas a gente tinha acabado, velho. A gente tinha acabado, velho. Eita... Ô, Deleuze. O trânsito é perigoso, né, Deleuze? Deixa um pouco de moeda. 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 Sai fora do moeda. Sai fora do moeda. Pegou uma banana, velho. Pegou uma banana. Viu você rodando, Aquário? Curtiu? Nossa senhora, eu odeio esse mapa. Gostei. Mas a dela é melhor. Opa, valeu quem tava de coisa ali pra mim. Ele tirou... Caminhão, arrumada. O que é isso? Ah, casco vermelho, taca na mãe. Cacadu! Ah... Não me bate isso. Passa a reta. Trolou, velho. Trolou. Eu também que eu tava confrontado com ele. Trolou, casco azul. Eu não consigo correr nada. Quem foi o demônio que chegou pra me bater os azar? Tá quieto esse velho filho da mãe. Meu Deus, velho. Ah, olha aí. Começou. Começou a putaria. Começou a putaria. É o que você não merecia nem ter. Olha isso, velho. Na moral, velho. Opa, cara, vem junto. Como é que eu mereço? Final com o Bullet Bill o jogo. Ah, por conta boeda não, velho. Para com isso, velho. Ah, velho. Trouxa. Só com o Bullet Bill... Ele me dá o Bullet Bill na reta final do jogo, bosta. Por último. Tomar no... Cara, ganha o Bullet Bill reclamo nesse ponto. Eita. Ela também era. Galinha. Eu tô vendo o Matheus comemorando, mas essa pista é o capeta, você tá ligado? Meu Deus do céu, quase que eu caí, Bergui. Ah, que foi, capeta? Puta merda, velho. Puta merda, velho. Ah, não. Tá com pena a hora que eu ia usar. O que chegaram antes e ficar com você, Matheus, sério. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu tentei caí. Nossa, velho, né? Meu Deus, eu tive que brecar tudo agora. Agora vou comer com tudo. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, não, não. Ah, casco azul é com ela. Ah, caralho. Mano, do nosso deslizou muito mais rápido. Ah, poxa, é mano. É, o lubrificante, ô. Que vacilo, mano. Ah, eu não tenho medo. Ai, essa banana no final, velho. Ah, velho, é muito decepcionante você sempre na última curva, velho. Isso não merece as vitórias que deu dar pra ele, não, velho, na moral. Liderei a pista toda, cara. Eu tomo um casco azul, aí o chat intrigou. Claro, eu que cabecei o casco azul. Eu que fui lá no cara que tá em sétimo e entreguei na mão dele, ó. Joga em mim. Entregou meu pau que entregou. Se lascar, eu tive nem primeiro essa merda. Ah, eu fiquei em quarto, tá bom. A gente jogou mal nessa, ó. Era pra gente dar em terceiro, tá ligado? É lógico, era pra eu terminar isolado.